Bem-vindos, nerds de todos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro Analista de eSports e eu trago a vocês a informação de que a PPSH, depois do buff que recebeu no último patch do dia 20, vem desempenhando muito bem. Nós sabemos aí que como referência nós temos de submetralhadora a Mach 10, nós temos inclusive outras subs que têm performances melhores a super curta distância, como a MP5 e a Fenec. Porém, eu vou pegar a Mach 10 como uma referência pra gente, já que a Mach 10 tem cadência, tem dano e também tem um alcance efetivo muito bom. No último patch, a PPSH recebeu um pouquinho de dano, baixando então o seu TTK e agora nós vamos dar uma olhadinha entre ela e a Mach 10. Primeira coisa que nós reparamos aqui, a Mach 10 tem duas quebras no seu alcance efetivo de dano, beleza? A primeira quebra, eu não coloquei os attachments, beleza? A PPSH não tem os attachments disponíveis aqui no site True Game Data, não foi completamente testada, então estamos com o dano e alcance base aqui das armas. Isso pode mudar um pouquinho, principalmente em termos de alcance com os canos estendidos e etc. Mas, a princípio, 15.5 metros, o alcance efetivo da Mach 10, ela perde um pouco do seu dano e depois a 22,5 perde mais um pouco. Já a PPSH, a 17 metros base, perde um pouquinho do seu dano, porém, depois da queda, ainda assim, a distância fica mais efetiva que a Mach 10. Isso com multiplicador no peito, considerando que a Mach 10 tem um atraso de câmara aberta, se você não sabe o que é um atraso de câmara aberta, é basicamente um atraso adicionado, mecanicamente, nas armas que têm alta cadência de tiro, metralhadoras leves e submetralhadoras, para evitar o superaquecimento da arma. Isso existe na vida real e é emulado dentro do jogo. Se você tira o Open Bolt Delay, o TTK da Mach 10 desce, porém, como a Mach 10 tem atraso de câmara aberta e a PPSH não tem, deixa ativado para você ter os números mais eficientes. A porcentagem da puxada de mira eu não vou colocar, porque submetralhadora atira de tiro livre, você não precisa efetivamente puxar a mira se você não quiser. O Sprint to Fire Time eu acho relevante, porque a maioria das vezes você está correndo em direção ao seu alvo e você atira andando, você atira correndo, então existe um atraso. Eu não vou colocar no gráfico agora, mas vejam que o atraso da Mach 10 é gigante. É um dos fatores, inclusive, que deixa a Mach 10 um pouco mais fraca que a Bullfrog, a Bullfrog antes do nerf, e eu mostrava isso para vocês, tá bom? Então, se você tirar o Sprint to Fire Time, a performance das duas fica um pouco mais próxima, se você colocar o Sprint to Fire Time, a Mach 10 perde ainda mais eficiência, a PPSH fica mais interessante. Vamos aos multiplicadores. No peito, as duas são bastante próximas, aqui na cabeça, a PPSH vence, no estrômago, a PPSH vence, e nas extremidades, a PPSH vence. Tem um pouquinho menos de cadência de tiro do que a Mach 10. A Mach 10 é a arma mais veloz do jogo em termos de rounds per minute, com 1111. Se a gente tirar aqui o Sprint to Fire Time, a gente vê que a comparação fica bem próxima, porém, a PPSH leva em todos os quesitos, em todos os multiplicadores, a distância efetiva é melhor, tem menos quebra de dano. A gente pode bater o martelo aqui, que a PPSH simplesmente domina a Mach 10 depois do buff que ela recebeu. Então, atenção a vocês que gostam pra caramba da Mach 10. A PPSH é mais eficiente, ponto final. O recuo dela é gostosinho, ela é mais eficiente à distância, tem mais pente no carregador, tá bom? Mais pente no carregador, mais munição no pente, ou mais munição no carregador. Então, vocês podem setar a sua PPSH pra que ela fique o melhor possível. Como nós não temos informações aqui no True Game Data sobre todos os attachments, hoje eu vou começar a upar a minha PPSH na live, inclusive, num evento chamado Sacão do Ogo, depois eu vou colocar aqui um vídeo sobre o Sacão do Ogo, eu acho que vocês vão adorar. E vou trazer os tantos testes, tá? Eu mesmo vou testar a PPSH com os alcances, etc. Vou criar uma planilhazinha, vou trazer pra vocês aqui, em termos de alcance, dano, em termos de quebra de dano, em termos de puxada de mira, pra que a gente possa montar o melhor loadout da PPSH, o mais estendido, com bullet velocity legal, e possa fazer ali uma classe que realmente domine todas as outras, né? Ou, na medida do possível, todas as outras. Dá pra perceber também, aqui no Warzone Ranked, né? No WZ Ranked, a colocação das SMGs em termos de popularidade. Embora popularidade não signifique eficiência, dá pra ver que a PPSH vem crescendo e crescendo muito em popularidade, tá? Em 1,8% de utilização. Não é uma utilização massiva, mas se você olhar bem, tá chegando aí em um terço da utilização da MAC-10. A MAC-10 hoje, sendo a submetralhadora mais popular do jogo, com 5,5% de utilização nos loadouts. A MP-5 em segundo lugar, LC-10 em terceiro lugar, Bullfrog, e depois a PPSH. Vale ver também que o KD, né? Aqui é uma coluna de KD, o KD que você consegue com essa arma. Vale lembrar também que a arma não mata sozinho, você tem que ser um bom jogador. Mas quando você tem um KD maior, significa que duas coisas, tanto a arma é legal, a arma funciona, quanto players mais experientes estão utilizando aquela arma. Se os players mais experientes com KD maior utilizam aquela arma, o KD aqui registrado tende a subir. Significa que os bons players estão enxergando que a PPSH está se mostrando, uma tendência está se mostrando o caminho para que você atinja mais vitórias, mais sucesso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og